Olá, terceiro ano! No nosso vídeo de história de hoje, nós faremos uma breve revisão sobre os meios de comunicação, que é o tema do nosso testezinho de hoje. Vamos lá? Então, nessa página, nós podemos ter dois exemplos de meio de comunicação, que é o telefone celular e o computador. Aqui já temos um livro, uma revista que a senhora está lendo e uma TV, que está servindo como fontes de informação, lazer, entretenimento para esta família. Temos também o telégrafo e o telefone. Nessa página aqui, vocês vão encontrar informações importantes sobre a história desses dois meios de comunicação. O rádio e a TV, que por muitos anos foi considerado, assim, o melhor meio de comunicação no Brasil. Porém, ele não era tão acessível assim quando surgiu. Poucas pessoas tinham condições financeiras de ter esse meio de comunicação. Então, demorou um pouquinho para se popularizar no nosso país, mas foi muito importante na época. E vocês se lembram dessa atividade? Eu acho que tem uma parecidinha lá no nosso teste, hein? Para você completar as frases com as palavras relacionadas e colocar qual seria o meio de comunicação que está falando. Na frase A, por exemplo, A chegou ao Brasil em 1950 e atualmente é um dos meios de comunicação mais populares do país. Quem foi que chegou no Brasil nessa data? O rádio, a televisão ou o telégrafo? Aí, nesse caso, é a televisão. Então, aí você vai completar com essas palavras do quadro. Acho que lá no nosso testezinho tem uma questão dessa, hein, crianças? Então, estudem bastante. Tá bem fácil o nosso teste. Eu espero vocês na nossa aula. Um beijo!